Alegria Pura A vida pode ser estressante. Todos nós temos nossas preocupações e ansiedades. Mas os cachorros têm um jeito de derreter nosso estresse. A natureza brincalhona deles é contagiante. Eles nos lembram de viver o momento presente. Levar seu cachorro para passear é terapêutico. Ar fresco, exercício e a companhia do seu amigo peludo. Brincar de buscar é outro ótimo aliviador de estresse. Simplesmente acariciar um cachorro pode diminuir sua pressão arterial. Libera hormônios do bem-estar como a ossicina. Os cachorros são caixinhas de surpresas anti-estresse naturais. Os cachorros são mais do que apenas animais de estimação. Eles são companheiros leais que estão ao nosso lado nos bons e maus momentos. Existem inúmeras histórias de cachorros ajudando pessoas a superar momentos difíceis. Essas histórias são uma prova do forte vínculo entre humanos e cachorros. Veja a história do João, um veterano lutando contra o TEPT. Ele se sentia perdido e sozinho. Então, ele adotou o Max, um gentil labrador retriever. Max forneceu a João o suporte emocional que ele tanto precisava. Max sentia a ansiedade do João. Ele cutucava a mão do João, trazendo-o de volta para o momento presente. A presença do Max deu a João um senso de propósito e responsabilidade. João começou a se curar. Max não era apenas um cachorro. Ele era a tábua de salvação do João. O impacto positivo dos cachorros em nosso bem-estar não é apenas anedótico. A ciência comprova isso. Estudos demonstraram que interagir com cachorros traz inúmeros benefícios fisiológicos e psicológicos. Acariciar um cachorro reduz a pressão arterial e os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol. Brincar com um cachorro aumenta os níveis de dopamina e serotonina. Os cachorros nos incentivam a ser mais ativos. Isso beneficia nossa saúde física e mental. A ciência é clara. Ter um cachorro faz bem para nossas mentes, corpos e almas. Os cachorros têm um dom especial para se conectar com pessoas de todas as idades. Eles trazem benefícios únicos para crianças e idosos. Para as crianças, os cachorros podem ser companheiros de brincadeiras maravilhosos. Eles incentivam a brincadeira ativa, o que ajuda no desenvolvimento físico. Os cachorros também ensinam as crianças sobre responsabilidade, compaixão e empatia. Para os idosos, os cachorros podem fornecer companhia e reduzir a sensação de solidão. O amor incondicional de um cachorro pode fazer uma grande diferença na vida de um idoso. Os benefícios terapêuticos dos cachorros vão muito além da companhia. Os cachorros estão sendo cada vez mais usados em ambientes terapêuticos para fornecer suporte emocional, reduzir a ansiedade e promover a cura. Os cães de terapia são especialmente treinados para interagir com pessoas em diversos ambientes, incluindo hospitais, casas de repouso, escolas e áreas de desastre. Eles fornecem conforto e distração para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Para crianças com autismo, os cachorros podem ajudar a melhorar as habilidades sociais e de comunicação. Em hospitais, os cães de terapia podem alegrar o dia dos pacientes e ajudar no processo de cura. Os cachorros têm uma capacidade inata de sentir nossas emoções e fornecer conforto e apoio quando mais precisamos.